Música Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chacas Ela deu preste, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção em alguém pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar então galera Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Oh tá, eu vou te avisar, internet de cura rola Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal, que eu não braço e que eu sou marginal Que eu não tenho educação, que eu só falo palavrão, que pra socialite eu não tenho vocação Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa porra de sociedade Pago minhas gotas, sou livrinho, não sou como você filho da puta viadinho Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Beijão com a família, agora se vira, segura a sequência e sai da quadrilha Jalipão, Jalipão, Jalipão Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas Ela deu um brecha, eu me aproximei, porque eu me fortaleço é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção, eu vim pra conversar Você deixou ela de lado, vai pagar pela bancada, pode acreditar Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só, com o que quiser é bem melhor Ou vai ficar só o pó, ou vai ficar só o pó Cerro na boneca, pedrada na picaça, tudo que eu tenho eu conquistei na raça Eu não sou simpático a ninguém, hoje eu pude me conseguir, mas eu já andei de trem E aí galera do YouTube, aqui é o Felipe, e bem vindo a mais um final de vídeo Bom galera, esse foi o vídeo da minha chart, se gostaram deixa aqui o like aqui do favorito Se não se inscreve no meu canal, obrigado pela sua inscrição e por mais uma visualização em um vídeo Se não é inscrito, por favor, clica no botão de inscrever aí embaixo Isso vai ajudar bastante no crescimento do canal E é isso galera, grave a FC da chart e mande respostas para esse vídeo Vou aceitar todos que eu puder, beleza? Galera, um abraço para vocês e falou!